Como deixar um cara na sua mão de uma maneira simples, fazendo com que ele se sujeite às coisas que você quer e respeite você acima de tudo? Hoje eu vou te explicar uma dica simples que é baseada em toda a psicologia masculina. Tudo que o homem pensa e como ele age eu vou te explicar a partir de agora nesse vídeo, ok? Como fazer aquele cara ficar na tua mão, parar de te enrolar. Meu nome é Diego, eu sou coach de relacionamentos, especialista em conquista, né? Eu dava palestra para homens e hoje ensino só mulheres. Sim, eu ensinava homens a conquistar mulheres, técnicas de conquista, de sedução e vídeos práticos onde eu abordava mulheres e mostrava para eles que é possível chegar em mulheres em qualquer lugar. Só que hoje eu vi que as mulheres precisam muito dessa ajuda. E se você tem essa dúvida de saber, será que o cara está me testando ou não, Diego? Eu recebo muitas dessas perguntas lá no meu Instagram. A pergunta que eu vou responder aqui vai responder inúmeras perguntas que você talvez tenha na sua cabeça. Que é para fazer o cara realmente ficar os seus pés correndo atrás de você. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que você deve entender é que o homem quando vai se relacionar com a mulher, ele testa ela. Ele quer saber quais as possibilidades, como ele deve agir com ela, para quê? Para saber e filtrar que tipo de mulher ele vai lidar, se ele realmente começar a enrolar ela ou não, se ele vai perder ela ou não. Ele precisa testar ela. Então o que ele vai fazer? Muitas vezes você vai perceber que o homem, eu digo que ele compra o pacote básico querendo um pacote avançado. E ainda bota a culpa na mulher quando ela se afasta e cobra isso dele. O que acontece? Você já viu uma pessoa comprar um serviço streaming na net, por exemplo? Ou de outro serviço como o Claro, ou enfim, todas as redes que prestam serviço de internet ou de pacote de televisão a cabo? Eu vou dar um exemplo básico desse. A pessoa compra um pacote, aí ela compra o pacote básico. Só que sem querer e não sabe como, a pessoa ganha um pacote avançado. E aí ela tem, claro, direito a Telecine, HBO, todos os canais lá, né? Ela pensa, caramba, paguei o canal básico, estou recebendo um avançado, beleza? Não vou chamar, não vou mexer nada, né? O que acontece? Aí de repente é acionado lá na net que ele realmente está com o pacote básico. Aí o que a net faz? Bloqueia o sinal dele. O que ele faz? Liga para a net e acha que ele está no direito ainda de reclamar tudo aquilo que ele tem na cabeça. Ou seja, ele acha que tem direito de reclamar, de exigir coisas. Não é assim que acontece? Quando a pessoa compra algo, ela quer ficar quietinha ali. Aí de repente tiram aquele benefício dela e acha que tem direito de reclamar ainda. Se a internet cai, por exemplo, eu estou com o pacote básico, eu estou com o pacote avançado, aí a internet cai e ainda tem o direito de reclamar, falar que eu vou processar. É exatamente assim que o homem age. Ele compra o pacote básico e acha que tem direito ao pacote avançado. Ou seja, ele não assumiu o relacionamento sério contigo. Ele não está se esforçando e mostrando esforço para realmente te proteger, te dar carinho, atenção. E o que ele quer? Ele quer o pacote avançado. Ele quer que você chame ele de amor, ele quer que você transe do jeito que ele quiser, que ele quer benefícios ali, que ele quer ali atrás também. Você nunca deve dar ao homem mais do que ele está te dando. Por quê? O mínimo que ele me dá é o mínimo que ele recebe. É a regra básica do amor. Entende? Porque aí o homem começa a entender que, olha a mulher que eu estou lhe dando. Eu entrego pouco, ela me dá pouco. Eu vou ter que entregar mais para eu receber mais. Entendeu? Porque o que acontece é que muitas mulheres quando estão gostando de um homem e estão apaixonadas, querem entregar todo o ouro. Querem fazer ele entregar para ele o pacote avançado. Por quê? Porque ela pensa de uma forma emocional. Ou seja, se eu der tudo para ele, ele vai se apaixonar por mim? Porque ele vai ver que eu estou me entregando para ele. Consequentemente, ele se entrega para mim, porque vai ser recíproco. Não é assim que funciona. Quem ensinou isso para você foi os filmes da Disney, as novelas da Globo, por exemplo, que mostram que quando a mulher se expõe e ela fala que ama, o homem vai olhar para ele e vai falar, te amo também. Não, na vida real isso não acontece. Porque o homem testa a mulher para saber até onde ele vai. Se ele pisar na bola, será que ela vai me perdoar? É só eu dar um charminho ali que ela me perdoa? Como é que funciona aqui? Ele precisa investigar e para isso ele testa. Assim como a criança faz com a mãe. Ela testa para saber até onde ela vai, onde ela pode mexer, onde ela apanha, onde ela não apanha, onde ela fica de castigo, onde não fica de castigo. E a partir do momento que você deixa ele ultrapassar esse limite, ele acha que pode ultrapassar sempre. Entendeu? Ou seja, se você dá muito pacote avançado para ele e chega a hora, tenta retirar dele, ele acha que ele tem direito de reclamar ainda. Tirou o doce da boca da criança. Ele acha que está no direito ainda de reclamar que você está sendo ingrata. Não é verdade? Então, a regra é, entregou pouco, entrega o pouco. Se ele está pouco disponível para mim, eu também tenho que demorar um pouco mais para responder ele. Porque muitas vezes o homem, o que ele faz? Ele para de te responder, ele fica duas semanas sem te responder. Aí volta como se nada tivesse acontecido. E o que você faz? Continua conversando com ele como antes. Não! Errado! Você tem que fazer ele buscar pela sua atenção agora. Agora você meio que deixa o seu tempo um pouco mais estreito. Eu respondi a ele toda hora, agora eu vou responder ele de tempos em tempos. Ele tinha acesso para mim aos finais de semana, agora eu corto os finais de semana que ele tinha acesso a mim e vai ter só dias específicos. É assim que você faz. Porque aí o homem começa a captar o tipo de mulher que ele está lidando. Eu sumi, agora eu tenho pouco acesso a ela. Se eu quiser muito acesso, eu tenho que me entregar mais. Eu tenho que realmente ser um cara legal. Porque é assim que você avalia um homem. Que tipo de lugares ele me leva no encontro? Qual tipo de programas ele faz quando está comigo? Ele só quer ficar na casa dele assistindo Netflix? Não! Um cara que quer o pacote avançado, ele não quer... Ele não tem que ficar só fazendo eu ir até ele e tendo tudo na mão dele. Não! Se ele quiser o pacote avançado, ele tem que fazer o pacote avançado, pagar o pacote avançado. E como é que ele paga? Tipo de lugares que ele me leva. Tipo de agrados que ele me faz, por exemplo. Entendeu? Pô, o cara cozinhou para mim, né? Fez tudo ali uma coisa charmosa só para me agradar, sabe? Opa, ele está merecendo uns pontinhos para o pacote avançado. Agora, se ele chega na casa dele e nenhuma água ele me oferece, pô, por que ele está precisando do pacote avançado? Nem dá para ele, você deveria dar. Teve uma cliente minha que ela falou que eu chegava na casa do cara e nem água lhe oferecia. Ou seja, homens funcionam exatamente assim. E principalmente o homem brasileiro. Claro que existem homens cafajestes em todo o mundo. Só que eu comecei a avaliar pelas minhas clientes e eu já viajei para fora. E eu entendo que os homens estrangeiros têm um comportamento diferente dos brasileiros. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara não... Ou ele liga para você, ou ele não manda SMS. Não tem esse negócio de WhatsApp toda hora. Não tem isso aí. Ele foca muito mais no profissional, na família. Aqui não. Aqui o homem muitas vezes ele quer o quê? Quer dinheiro para sair curtindo a vida. Embora muitos homens curtam a vida. Mas você vê a diferença quando está lá. Agora, qual tipo de ingresso você está dando para ele? Está dando ingresso VIP? Sendo que ele só merece o pacote básico por enquanto? Se você está ficando com um cara que ele não está tão afim de você, ou ele está sumindo e desaparecendo, existem maneiras de fazer ele correr atrás de você. Se você quiser aprender uma técnica que faz o cara te assumir, assumir relacionamento sério contigo, e correr atrás de você, ficando com medo desesperado de te perder, eu vou deixar uma videoaula ali na descrição do vídeo que te explica o passo a passo de como fazer um homem ficar louco e implorar por você. Está bom? Tem algumas técnicas específicas. É só clicar ali na descrição do vídeo, ou também o link que está aparecendo aqui embaixo. E aí você tem acesso imediato. Está bom? Bom, ficamos por aqui. Beijo.